Olá pessoal, eu sou o Dr. Alexander e este é o Praticando Magia Especial do final do ano. Todo final do ano, quem já acompanha aqui o nosso canal, sabe que eu venho trazendo ensinamentos, magias, banhos, enfim. Dentro do universo espiritual, algum ensinamento para que vocês possam fazer sempre uma sequência. Uma limpeza, que pode ser de várias formas, como já ensinei nos outros anos. E sempre algo para trazer força, axé e caminhos abertos. Então hoje, como é o primeiro ensinamento, eu vou trazer para você um ritual para Exu, que é o orixá da dinâmica da vida, o que pode transformar tudo na nossa vida. Eu vou trazer esse ritual para que você, força de Exu, transmute, transforme, limpe, destrua tudo que é de negativo na sua vida. Lembrando que eu estou fazendo no templo aqui de orixá, no pé de Exu, dentro do quarto de Exu. Ah, eu não tenho Exu, vou até. Faça numa encruzilhada, num mato, numa estrada. O importante é o elemento que vai ser feito na magia e você invocar Exu. As divindades são forças da natureza inteligentes, muito dinâmicas. Então se Exu ver que o devoto está ali com fé, com o material correto, fazendo a magia, está tudo resolvido. Lembrando também que qualquer pessoa pode fazer, iniciado, não iniciado, de dia, de noite, qualquer fase da lua, nada disso pessoal é problema. O importante é você, sua fé, o material que eu vou ensinar, da forma que eu vou ensinar, não existindo, como muitos ficam, não tenho isso, vou usar aquilo. Não, isso é que não pode. É usar exatamente o material que eu vou ensinar e você vai conseguir fazer essa purificação. Vamos ao vídeo? Durma três dias antes de realizar esta limpeza com a mesma blusa. Se quiser passar o dia com ela, também pode. O ideal é que a blusa esteja impregnada com seus fluidos corporais. Com o uso de uma tesoura, você vai cortá-la de forma que você vê no vídeo. Faça pequenas tiras e já se concentrando, pedindo a Exu que todos os males sejam desfragmentados da sua vida e que você entre nesse novo ano purificado, livre de todas as coisas ruins. Caso você vá fazer esta limpeza na rua, pode cortar a blusa em casa mesmo, sem problema nenhum. Se você for fazer para um cliente ou um filho, ele mesmo deve cortar. Este processo, entenda que é pessoal. Para este procedimento, você vai precisar de uma panela de ferro ou barro. O ideal é ser uma panela de ferro. A roupa picada, folhas verdes de mamona, folhas verdes de alumã, chamado também de boldo baiano ou boldo paulista. Erva vassourinha e escamas de peixe, que pode ser de qualquer peixe. Enxofre em pó e um ovo de galinha caipira. Observação. Se as folhas, as ervas, estiverem secas, você pode usar sem problema algum. A mamona é conhecida como euelará, a folha do corpo. Ela é usada nos rituais para dar força, saúde e poder ao corpo. Passe as folhas desde a sua cabeça aos pés, mas sem quebrar, e as arrume dentro da panela. Faça o mesmo com as folhas de alumã, que promovem uma forte limpeza espiritual. Vá misturando as tiras de roupa com as folhas. Por fim, pegue a vassourinha e varra todo o seu corpo. Separe ela em duas partes e coloque uma a uma dentro da panela. Vá até uma peixaria e peça ao peixeiro algumas escamas. Se for difícil, compre o peixe e remova você mesmo. Não tem problema algum você consumir o peixe depois. Coloque as escamas do peixe no sol para que elas fiquem bem sequinhas. A outra metade da vassourinha, você irá picar e misturar com as escamas e o enxofre. Por último, passe o ovo na sua cabeça e não se esqueça. E o arrume dentro da panela, lembrando que qualquer ritual deve ser bem arrumado. Aquela história de que é boia bagunçado, sujo, isso não existe. O primeiro passo para dar certo é a organização dos elementos. Coloque com muito cuidado um líquido inflamável, pode ser um pouco de álcool, para ajudar na combustão para queima. Com muito cuidado, coloque fogo na magia e vá se limpando, pedindo que as negatividades, doença, inveja, feitiço, falta de sorte, saiam da sua vida. Sejam destruídas por Exu. Se necessário, use uma máscara, pois o enxofre pode fazer uma fumaça e é um mineral tóxico. Preste bem atenção. Se esta magia for feita na rua, espere acabar, vire a panela ou alguidar e deixe o conteúdo na encruzilhada. Se for em casa, despache tudo normalmente. Após isso, tome o banho do próximo programa e você vai ver como tudo vai melhorar na sua vida. Então pessoal, viu? É fácil, é prático, materiais muito fáceis que eu separei para vocês poderem fazer esse ritual de limpeza. É muito importante que você veja os próximos vídeos, assista com calma e faça a sequência toda. Para que você possa limpar, trazer axé, força, dinheiro, é uma sequência. Espero estar ajudando vocês a sair de toda dificuldade que passamos em 2021, entrando em 2022 com muita força, muita axé, caminhos abertos e prosperidade. Se você gostou desse vídeo, já vai aqui embaixo, curte o vídeo, me segue no canal, também me siga lá no Instagram, que o mais importante, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E para todos vocês, sorte e axé!